Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui no meu momentinho de skincare Matutino, né? Pra aproveitar e sentar pra fazer o skincare E papear um pouquinho com vocês Falar um pouquinho sobre coisas da vida E, na verdade, o assunto que eu quero tratar com vocês É autoestima Vamos falar um pouquinho sobre a autoestima? Como é que anda a sua autoestima, me conta? Bom, vocês sabem que esses dias eu fui no dermatologista Fiz meus procedimentos E agora que já está tudo assentado Cara, isso é uma coisa que mexe completamente com a minha autoestima Eleva a minha autoestima Me deixa me sentir no máximo E eu acho que cada ser humano tem um ponto Tipo, a pele, o cabelo, a boca Enfim, cada um tem aquilo que ou eleva Ou joga a sua autoestima lá no chão, né? E outra coisa que me ajuda muito com essa questão de autoestima É isso, ó Esse momentinho meu Cuidando da minha pele Fazendo meu skincarezinho diário É... né? Tratando de tudo A maquiagem também, né? Há tantos anos eu estou aqui na internet Falando sobre maquiagem e tal Também adoro Às vezes, tipo, lógico Tem dias que eu não estou afim de fazer maquiagem Que eu não faço Mas eu gosto desse momento Me arrumar, sabe? Fazer a make Escolher um look legal Enfim São coisas que Né? Quando você está bem arrumado Perfumado A autoestima da gente não fica lá em cima Você se olha no espelho e fala Meu Deus Eu pegava Eu acho que é muito sobre isso, né? E a gente tem vários artifícios Para a gente fazer com o nosso corpo Com as coisas que nos incomodam Para elevar a nossa autoestima, né? O negócio é correr atrás, não é verdade? E outra coisa Cuidar do meu cabelo, né? Fiz cor esses dias Estou sempre tratando Usando produtos Porque cabelo é outra coisa assim Que atinge diretamente na minha autoestima E acho que não só na minha, né? De muitos homens, mulheres, enfim Porém Aí é que Temos um pequeno agravante, né? Vocês sabiam Que a calvície é um problema Que atinge Muitos homens, né? Que desses homens Que tem esse problema de calvície 75% deles Eles se sentem menos confiantes Por conta Da calvície A autoestima deles é Completamente Tipo Afetada com isso E É óbvio, né? Como eu disse Cada um tem um ponto ali Onde se sente seguro Onde se sente inseguro E acho que é muito sobre isso, né? A gente constrói a nossa autoestima E às vezes tem alguns pontos Que deixam a gente menos confiante mesmo O que é triste Porém Nada é irreversível Não é mesmo? E é por isso Que eu quero falar com vocês Aqui hoje Sobre a Manual Já conhece a Manual Já falei deles aqui antes Pra vocês A Manual é pioneira É uma marca pioneira No mercado Quando o assunto é Tratamento de queda capilar E sabe o que é mais legal deles? É porque o tratamento Ele é alinhado, né? Entre a ciência E acompanhamento médico especializado Então enquanto você tá em tratamento Além de ter os produtos todos ali, né? Pra te ajudarem E enfim No seu processo No seu tratamento Você tem ilimitado Durante todo o processo Do seu tratamento Acesso a médicos Especialistas Que vão te dar todo o respaldo E a ajuda necessária Pra você, né? Ir evoluindo aí Dentro do tratamento Isso é muito, muito, muito legal Como eu disse, né? Já não é a primeira vez Que a Manual aparece por aqui Voltem sempre, inclusive O que eu acho mais legal É justamente essa forma Humanizada Como acontece o tratamento, sabe? Que não é só, tipo Ah, pegou os produtos e pronto Eu acho que essa questão De você ter o acompanhamento Ilimitado Sem custo extra Durante todo o seu processo Auxilia muito Porque você consegue tirar dúvidas Às vezes, né? Você não tá enxergando O resultado de tal forma E tem alguma dúvida Enfim Eu acho isso muito, muito importante Porque você não fica só ali Com os produtos E acabou, sabe? Eu acho que é um tratamento Muito humanizado E isso eu acho muito legal Da Manual Aí você vai me perguntar, né? Mas Lu, e sobre resultados? Bom, eu vou dividir Alguns resultados aí na tela Com vocês Do portfólio deles E lembrando, né, gente? É um tratamento Então não é assim Do dia pra noite O tratamento deve ser contínuo Pra você ter Os melhores resultados E lembrando Que os resultados Eles tendem a ser Mais visíveis A partir do quarto mês de uso Então é realmente aí, né? Um processo Um tratamento Contínuo Pra você conseguir Ter os seus cabelos de volta Mas é o que eu disse, né? Isso é uma coisa que te afeta E você pode mudar Por que não Correr atrás disso? A gente não tem que esperar Tipo Tá lá no fundo do poço Pra gente correr atrás Porque faz bem pra gente Não é não? Claro que eu não vim aqui Só dar a dica Pra vocês falar Sobre os produtos da Manual, né? Gente Consegui um super cupom De desconto pra gente Inclusive eu recebi aqui Os meus produtos Suízo maravilhosos Consegui o cupom De 40% de desconto No tratamento Vocês tem noção? 40%? Fala se eu não fui maravilhoso Fala se eu não fui maravilhoso Mas aí você pode comemorar Um pouco mais Um pouquinho mais ainda Porque além disso Consegui frete grátis também A todo mundo Então eu vou deixar O cupom na tela Vou deixar aqui embaixo também No box de informações Pra vocês Não perderem essa chance Porque olha Tá babado, viu? Tá babado E outra coisa muito legal Eu sei que alguns homens Acabam ficando meio acanhados, né? De tipo Demonstrar que estão se preocupando Com vaidade Eu conheço Conheço Então podem ficar tranquilos, tá? Os produtos da Manual Eles vêm assim, ó Em caixas discretas Sem nenhuma identificação Do lado de fora É só quando você abre mesmo Que aí você tem aqui Seus produtinhos A caixinha personalizada E tudo mais Mas por fora É uma caixa Marrom Normal De correio Não se preocupem, tá? Não se preocupem Que é super Discreto e sigiloso Agora, ó Já vou avisando Aproveitem Porque é uma oferta Por tempo limitado Entendeu? Esses 40% Ai, que cheirinho bom Então A minha dica é Corre pro site deles O link tá aqui embaixo Já faz lá Né? Sua fichinha Já entra Pra fazer o seu processo E o quanto Vai começar o nosso dia Então Amores Já fiz as coisas Que eu tinha pra fazer Troquei de roupa E aí Negócio é o seguinte Vocês sabem Que eu tô tendo Bastante dificuldade Com o mercado Aqui na região, né? Pois então Tá meio tenso Porque vocês sabem Que eu gosto De umas coisas diferentes Não sei o que Aí Começa a me dar desânimo Porque eu não encontro Fora que Quem é daqui da região Vai me entender Os açougues de mercado Também não Batem muito Não sei Tô meio assim Tenho lopes no embu E tal Mas ainda tô reticente Ainda não encontrei Um mercado Pra chamar de meu Quer dizer Isso vocês entenderam E aí O que acontece Descobri Conversando com a minha prima E com a amiga dela Com a Sandy Que tem um sonda Aqui no Valo Velho Eu não sabia disso E aí O que eu vou fazer hoje? Vou bater uma perna E vou lá Dar uma bisoiada Vou dar uma fuçada Preciso comprar Umas coisinhas também Já pra Pro final da semana, né? Então vou aproveitar Pra dar uma fuçada Comprar umas coisinhas E lógico Que eu vou levar vocês comigo Então Bora Vou de Uber E hoje O tempo tá O clima tá mais agradável Também, né? Então Vamos bater uma perna Vamos ver o que a gente Encontra por lá Vem comigo Cheguei, Mores No sonda Confesso que eu achei Que era um pouco mais perto Quase não lasca Aqui no estado de estado de cidade Mas vamos ver, né? Vou pegar um carrinho E bora 11 reais Bandeja com 20 ovos Boa Ai, gente Eu amo sonda Olha isso Quantidade De Variedade de vinho Tudo bem que lá no Félix Tem também, né? Não vamos É Não falar sobre isso Eu quero fundir Mas eu não sei Se tem outras opções Se não tiver Pega aqui no final É Faixa azul Ó, 27 Paguei 42 Esses dias lá Que absurdo Vamos dar uma olhada No preço dos vinhos Ó, 23 Vinho Chileno Moscato Que é mais docinho 23 Ali também Red Blend Os preços estão bons, hein? Eu comprei desse Mas tá o mesmo preço 38 E eu larguei o carrinho Ó, uma variedade de Milka Vários chocolatinhas Lind, Toblerone Tem Milka de Tuconté Tipo, adoro esse Mais coladinho Tá, em média R$15,90 Nossa, até a parte de café Aqui tem um milhão de opções Meu Deus Olha isso Queria ver se você sabe Umas cápsulas diferentes Vou dar uma fuçada aqui Eu devia ter vindo de microfone, né? Que não pensei nisso Mas, enfim Ó, chocolate caramelo Hum Será que é essa aqui? Ah, não Mas três corações Acho que é da máquina deles, né? Bom Tem esse tal de Express Caramel Vou levar pra testar Adoro esse caputino da Melita Desde que eu fiz publi dele Esse eu tomo de boa Mas vou levar o cafezinho, né? Não tenho de chocolate aqui Segurança vai reclamar Que eu estou filmando Ô, Deus Bom, cheguei em casa Não precisa nem dizer que eu fiquei pé da vida, né? Ah, que raiva que eu fiquei O segurança chegou Falei lá Com licença Não pode gravar aqui Se quiser gravar alguma coisa Tem que pedir permissão Até tentei Fui lá na frente de caixa Falei com o gerente Não sei o que Não pode gravar no Sonda Eu falei Gente, mas eu sempre gravei Lá na Moca Aí eu falei Ai, tá bom Não vou Não vou me estressar, sabe? Tudo bem que Eu peguei um Uber Atravessei a cidade Na verdade era São Paulo já Quase no Capão Redondo E assim A padaria é muito boa Mas de resto Eu vou mostrar as coisas que eu comprei Mas Nossa Eu tava com uma expectativa De fazer um tour no mercado Não sei o que Acabaram com a minha vida Bom, vamos lá Gastei 330 reais Barato, né? Não Comprei Manteiga Vou primeiro pra coisinha de geladeira Foca a câmera Cadê? Oi, câmera Tudo bem? Aê Comprei uma manteiga Comecei pela geladeira Pra daí ficar Já vou guardando as coisas Tinha uma manteiga quase que cheia ali Mas Não é uma dúvida Peguei Dois Negocinho desse aqui Um de mac and cheese E o outro de macarrão com brócolis e bacon Porque às vezes dá uma fominha à noite E eu tô com uma preguiça de fazer comida Daí pelo menos tem um negocinho Saudável? Não Nem um pouco Mas quebra um gato Peguei um pacote de milho congelado Que eu não tava achando Milho Já tô guardando tudo Um pacotinho de milho Que eu gosto geralmente de comprar na turística Mas Já que tava ali na minha frente Vou levar Peguei Um fundi Pra fazer no final de semana Aproveitar esse friozinho Tudo bem que hoje já não tá tão frio Mas Vai que o frio volte Né? Então eu comprei um fundizinho Que eu amo Próxima sacola A notinha tava aqui, ó 321,29 centavos Mas o Uber Não compensou não Não valeu a pena Mas tudo bem Valeu de experiência, né? Já sei que lá não posso gravar Então Não vale a pena ir lá Próxima sacola Gente, eu tô fingindo naturalidade aqui Mas a real é que eu tô doido Pra abrir uma super caixa da Amazon Que chegou A gente já vai lá abrir Aí eu peguei Um pãozinho Pão caseiro Pão de fermentação natural Com alecrim Que eu achei super vibes Um pão italiano Pra comer com um fundi Nossa, e a cachorrada fica aqui no meio Aí eu vou, tipo, desviando, né? Peguei esse negocinho aqui, ó De café com caramelo Pra ver qual é que é Vamos ver Gente, eu não tô O que que tá acontecendo, cara? Mas é que eu achei interessante Eu tô gostando muito de chocolate, né? Então vamos ver Porque é mais fácil De fazer na máquina Peguei Guardanapo Que tava acabando Palito de churrasco Pra fazer s'mores Na lareira Porque, né? Se fizer aquele grinho Peraí A gente acende a lareira E tal Pasta de dente Que a minha tá no finalzinho Então eu já aproveitei pra comprar Pra isso ficar caro, né? Peguei aquele negócio lá Que eu não vou falar o nome Pra dar no final de semana Um detergente concentrado Que eu não tava achando De jeito nenhum Cadê? 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 Nossa, câmera Concentrada não tá você, né, fia? Aê! Peguei esse aqui da IP Vou até encher aqui o negocinho Próxima Vamos lá pra próxima Brócolis Que eu também gosto de Colocar de acompanhamento No fundi Cadê? É... Vou gravar o dia que eu for fazer, tá? Um energético Que eu já tomei No caminho Cenourinha Cenourinha dos fofos Que a Chloe, gente Tá cada dia mais enlouquecida Alecrim Pra botar na batata Peguei mais batata Quatro batatinhas Só porque eu tenho batata ainda Próxima Cacola Franguinho Pra fazer estrogonofe Já pedi pro moço Cortar pra mim Não sei se eu vou organizar Essa geladeira Isso aqui, ó Ocupa muito espaço Mas daqui a pouco Daqui a pouco a gente organiza É... Cogumelo Fresco Que eu gosto mais Pra usar no estrogonofe também Eu geralmente faço estrogonofe de carne, né? Mas aí o frango tá mais barato Comer bastante de frango Tomatinho cereja Também pro... Fundir Pipoca De micro-ondas Já guardo a pipoca Ketchup E creme de leite Pro... Estrogonofe Eu acho que até tinha creme de leite Mas eu falei Ah, vou levar uma, né? Na dúvida Aí, próxima Um vinhozinho Que até tinha vinho aqui Mas falei Vou levar mais um Nossa, a geladeira tá abastecida de vinho Peguei três águas com gás Que de vez em quando bate uma vontadinha Aí eu peguei essa daqui da São Lourenço Que eu gosto Peraí, filha Cuidado aí Cuidado aí Próxima Na verdade, gente Agora só ficou uma bandeja de ovo Que inclusive eu vi que eu quebrei um ovo Mas eu peguei uma bandeja lá Bem no comecinho, né? Mostrei ainda Antes de me barrarem Tava na promoção Deixa eu terminar de organizar aqui A gente já vai abrir a caixa da Amazon Que eu tô curiosinho E tipo assim Quando eu digo Que é uma caixa enorme É uma caixa enorme Socorro Deus Eu não sei nem o que que eu faço Se eu abro aqui Se eu abro no Reels E depois mostro aqui Acho que eu vou abrir no Reels E depois mostro aqui Bom, o negócio é o seguinte Vocês vão prometer pra mim Que vocês vão guardar segredo Tá? Porque esses produtos Que eu recebi aqui São todos produtos Que vão estar Em promoção No Prime Day Então Ó Spoiler Não contem pra ninguém Que eu contei, tá? Lembrando que Prime Day Começa No dia 16 Então assim Vai ter muita oferta Sensacional Pra quem é Amazon Prime Se você ainda não se tornou Amazon Prime Esse é o momento Vou mostrar pra vocês O que chegou Vamos começar Com um belo Travesseirinho Delícia Ai gente Bom, né? Presente bom Ganhar travesseiro E aí Eu já vou aproveitar Essas ofertas Né? Essas promoções De Prime Day Pra trocar os travesseiros Porque gente É aquela coisa, né? A gente fica Enrola, enrola, enrola Travesseiro É uma coisa Que a gente tem Que trocar sempre Mas quem diz Que a gente faz? Né? Prioriza isso Prioriza aquilo E nunca troca Então Acho que meu momento chegou Amei Que eu já ganhei um Agora eu preciso Trocar os outros também Temos também Produtinhos de skincare Temos aqui, ó Protetor solar Da Eucerin É... Com controle de oleosidade Fator de proteção 60 Pra pele oleosa Com tendência Acne Controle prolongado Da oleosidade Efeito matificante E antibrilho Não conheço ainda Vou botar pra jogo Pra testar E contar pra vocês O Nivea celular Que eu estou amando Inclusive levei pra Miami E tudo mais Ame esse produto E ótimo que eu tenho agora Backup, né? É... Ele serve tanto pra rosto Pescoço e colo Ele dá um efeito lifting Além de hidratar Fortalecer Enfim Eu tô amando Esse produtinho aqui Da Nivea Temos também Mela B3 Da La Roche-Posay Que é um produto Pra quem tem Hiperpigmentação É... Ou melasma, né? Então ele trata Ajuda aí Né? No tratamento De manchas pós-acne Tonalidade regular Vou testar também Eu não tenho muito no rosto Mas eu tenho É... Nas costas Enfim Então vou testar E temos também Eu não conheci essa marca, gente Pink Chicks Bochechaçosas Protetor solar facial Em bastão FPS 90 Proteção solar Muito alta Não escorre com o suor Resistente à água Por 4 horas Ideal para prática esportiva Cor 5km Mas aí fala que é incolor Eu achei muito legal, gente Olha que vibes É bastãozinho O momento é esse, né? Bastão é o momento Eu amei isso aqui Vou testar também Tem um cheirinho gostoso Bem levinho assim Mas bem bom E aí tem mais coisa Não acabou não Calma, calma Que tem mais coisa Quem lembra Que eu estou sem aspirador Porque o meu queimou Eu preciso mandar arrumar Não é que eu não vou mandar arrumar não Mas chegou um novo Gente, Deus ouviu minhas preces Eu já estava com a nota Tudo para levar na assistência Mas aí, né? Tem que ir lá na assistência Não sei o que É óbvio que eu vou mandar arrumar Aí eu deixo um lá embaixo Enfim Mas chegou um novinho Já vai quebrar um super galho amanhã Aliás, quebrar galho é uma coisa, né? Isso aqui vai me ajudar muito amanhã Porque eu preciso dar uma limpada na casa Ai, gente Eu não estou acreditando, cara Não estou acreditando Eu amei muito isso aqui Vocês sabem, né? Já cansei de falar para vocês Eu tenho esse aspirador aqui da Electrolux Power Speed Plus E eu amo esse aspirador Ele é muito potente Ele é maravilhoso O meu acabou queimando Mas Chegou um novinho Eu estou muito feliz com isso, gente Sério E vai estar na promoção Então quem não comprou ainda Porque acho que foi uma das coisas Que a gente mais vendeu aqui Foi isso Então quem não comprou ainda Fiquem de olho nos meus stories E aqui também na comunidade do YouTube Que quando começar o Prime Day Eu vou avisando vocês, tá? Mas Já temos esse spoiler De que ele vai entrar na promoção E por último Mas Não menos importante Olha Essa Air Fryer Da Philips Valita Que maravilhosidade Ela é toda digital Coisa mais linda Tem 4.1 litros Gente, sério Sensacional Então Segura Segura Que este não é o momento ainda De comprar Air Fryer, tá? Porque a partir do dia 16 A gente já sabe Que vai ter o quê? Air Fryer em promoção Cara Sério Sensacional Eu amei 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 Sem nem o que dizer Mas Tem outra coisa Tem um pacote da Amazon Que eu comprei também Que eu vou abrir com vocês Aproveitar Eu tenho feito Tudo quanto é tipo de compra na Amazon, né? Porque é mais prático Chega tudo Maravilhoso em casa Então eu vou mostrar o que eu comprei É bobeirinha Mas eu vou mostrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, isso aqui Eu comprei mesmo, tá? É só pela praticidade E assim Melhor coisa Compre tudo online Chega aqui Bonitinho Comprei um carregamento De papel toalha Porque assim Não dá Pra ficar com os cachorros Aqui sem muito papel toalha Porque é xixi fora do lugar É cocô pra tirar Enfim Eu uso muito papel toalha Então eu comprei 4 pacotes De papel toalha Só essa pessoa, entendeu? Só que o pacote papel toalha É que tinha quantidade mínima E aí tava na promoção Falei Ah, eu já vou comprar, né? Acho que saiu R$9,90 cada pacote Acho que menos Até oito e pouco Não sei Mas vale muito a pena E comprei também Tapetinho higiênico Pros cachorros Eu chamo de fralda, né? Eu não conheço essa marca Mas tava na promo Eu falei Ah, vou comprar pra testar Área de absorção De R$70,50 Achei interessante Vamos ver se Isso é bom, né? Não conheço Vou testar E foi isso que eu comprei Nada demais, gente Mas coisinhas Que tava precisando A gente tava tão desesperado Sem o aspirador Que eu já vou o que? Já vou montar E amanhã já vou usar Ai, que maravilha, gente Sério Isso aqui é tudo de bom Praticidade Potente Eu amo Igualzinho Agora, será que eu lembro Como é que Monta? Não lembro, gente Vou terminar aqui Pronto Consegui montar Na verdade era só encaixar, gente Eu que tava sendo tosco Isso aqui, ó Só encaixar Bonitinho Aí, vamos ver Vamos ver Vamos ligar Ai, tô até emocionado Sério Porque com o cachorrada Ficar sem o aspirador É o O O da VAP A extratora Pera aí A extratora da VAP Ela é aspirador também Mas é um trambolho, né Tipo, pra ficar No dia a dia E esse aqui é muito prático Ó, já aspirou um monte de coisa Amanhã eu vou aspirar a casa inteira E eu amei O Dan falou pra gente buscar a Duda E ela falou que já tá vindo Então, let me go Ela falou que queria testar isso aqui Vou dar pra ela Porque eu tô com um monte de máscara fechada E não é muito tipo de máscara que me atrai Tipo, muito Muito efeito Então eu vou levar pra ela E partiu Gente, lá vão as iludidas Não pode entrar aqui nesse Félix Porque elas querem pegar bichinho Se eu pegar vai sair em homenagem a vocês Não, e o negócio é chique Aqui é no Pix, entendeu? É muito chique o negócio Olha lá, ler o QR Code, libera Ai, se o valor não for acreditado O estorno é automático Muito bom Diz a Duda que vai... Eu nem sabia que seria uma Hello Kitty Mas enfim Ela tá meio triste, chateada Não, gente, é que ela tá amassada Vira pro meu seguimores Amassada não O seguimores é que é o seguinte Teve uma vez que eu peguei um patinho Que era biquinho de plástico E a boca dele veio assim, ó Aí você dá uma ajeitadinha E ele fica bonitinho, sabe? Só querer Ela não tem como Ela tem E o bacana dela não Não, não Ela tem Não tem, Maria Gente, é essa aqui, ó Ela tem como ficar bonita Eu queria a raposinha Mas não dá Ela tem Você colocou um mega hair nela Tipo assim, se pegar o cogumelo primeiro Dá pra pegar ele Eu quero a raposa Se vira Tô zoando Vai na Hello Kitty, né? Aí Ai, milhada Olha Ô, mãe Dois reais pega agora Na cabecinha dela Pega agora O kit da Shopee Ah, quatro reais Tá bom Pelo menos, ó A gente viu a cara dela Porque se a gente tivesse pegado ela assim Ia tomar uma surpresa Gente, alguém sabe onde vende essa máquina? Porque tem tanto uso Em casa que eu vou fazer uma lá na loja Gente, você tá reclamando da Hello Kitty Aquele porco Que tá mais torto Que não sei o que Jesus Tá parecendo um gaguinho Bom, vamos ver se vai rolar a Hello Kitty Nossa, aqui eu pego ela gostosinha Nossa Não, mãe Aqui tá linda Ó Nossa, aqui tá linda, hein Perfeita Mano E lá se foram Eu sei 50 reais Não, por enquanto 6 reais, cara Não, eu vou lesá-la pra casa, gente Eu não aceito Eu não aceito ter mexido nela Sabe por quê? Porque a próxima pessoa Nossa, gente Isso é o quê? É um dinossauro Meu Deus do céu É um tiranossauro rex É... Edição especial Olha, tem um Sonic Funko ali Funko Não é, não é É fake Tem réplica, né? Ai, não sabia Deu pra ver É só você olhar de frente Olha a pintura Ah, peraí que eu já vejo É Vamos ver Bem ruim Vai, Maria Balanga aí Vai, Maria Vai, Maria Mais pra frente um pouquinho Isso, balança aí Balança aí, balança Você tá tirando o lugar Balança mais Mais um pouquinho Eu acho que tá bom Gente, é toda uma... Ai, Jesus Porra Gente, mais uma, tá? Não, gente Olha aqui Fota aqui Essa fiadinha Ela não gruda Ela não fica A cabecinha dela é tão pesada Que ela cai Mais um pique Mas agora vai Peraí Não, agora vai Balança bem, balança bem Balança, balança Balança, balança Balança, balança Não, a garra tá dando pra lá Jesus Não, você tá balançando Você tá tirando o foco Tá tirando o foco Mãe, o lance de mexer a garra É só pra tirar O lado que vai as pazinhas Então, a pazinha tem que ficar aqui, ó Aí Não Balança mais um pouquinho A pazinha tem que ficar aqui, ó Aí, aí, aí Agora vai, arruma ela Cara, oito reais Pra pegar essa Hello Kitty Da Shopee, cara Gente Mais dois reais, dez Já fiz o cara Por dois reais Tava bom Gente Só, mas agora eu vou concentrar Agora eu vou concentrar Agora é sério Vou nem filmar É, o problema é que tá filmando Tá meio impressionado É vício Não Agora vai a outra pegar o cogumelo Aí depois você é obrigado Se ela pegar o cogumelo É pegar a raposa O que? O cogumelo tá muito obrigado Eu tô com a raposa Eu iria na Hello Kitty Não é por nada não Não é querendo fazer propaganda Da Hello Kitty Mas eu iria nela, entendeu? Eu tô com rança dessa Eu não tinha nada o que fazer Eu não tinha com o que gastar dinheiro Entendi Nessa cidade de igreja De cristão Já se foi um litrão Saúde Talvez não Essa gafa tá mole Se fosse na do shopping Tinha pego Sabia? E você vai aonde, amada? Do shopping Não Você quer a Hello Kitty? Mãe tem que ser a Hello Kitty Ai gente, não aguento mais Eu nem vou Porque eu sei que se eu for Eu não vou sossegar Enquanto eu não pego alguma coisa Então Os segredos são as das pontas Que caem Já for Bossa nenhuma Agora eu fico mais pra casa Você ainda que eu sou muito Gente, elas vão de novo Meu Deus do céu Por que você não faz um pique de 10 reais? Não é mais fácil? Não Mas aí fica o cogumelo A raposa Eu tô incrédula Gente, e esse pintinho Ele tá com o olho contrário É que ele tá tiruloso Meu Deus do céu Você podia dar uma ajeitada nos bichos, né? Não, mas eles focam É que eles só socam É Sai da minha vida E aí? Não Vou girar a garra A garra não tá legal E aí? Eu acho que mais um pouquinho pra lá Pra baixo um pouquinho Ainda tem tempo Vou dar 7 minutos Acho que aí Não É Peraí Ah, bom Ah, bom Não Eu nunca gostei tanto pra pegar um bichinho Ah, bom Nossa, eu peguei nela, mano Foi gostosinho, pô E aí ela me disse, gente Não, só um minuto Agora eu vou fazer um vídeo Não, tem que ajeitar ela Não, não, não tem como Não, tem como ajeitar ela Olha isso, bu Não, tem como ajeitar Só um minuto Tem Tem Eu vou pegar uma caneta Vou dar uma ajeitada Olha que lindo E ela tem uma caveira, amiga É que ela é do mal, gente Ela tá da caveira Ó Não, ela não tem nem pê Poxa, eu queria minha raposa Oi, guys Amiga, põe em vintão logo Me vê isso Eu acho que já foi uns 16 anos É mais fácil Exato Mais fácil Não, gente Mas fala se não é uma gracinha Nossa É uma gracinha Não, gente É só bichinho de urso Amanhã o gerente me manda mensagem no Whats Oi, tudo bem? Eu sou a Daniele Posso te prender, já? Aconteceram algumas pronunciações estranhas De dois reais Tá bem no cabeção Ah Ela vai de novo Já põe dez, amiga Não Já foram vinte reais Lindeça Eu vou registrar Olha a galerinha Viu? Ela não é só Ela não é tão feira Oi, Deus Lá vai Aí você tá na banana Mais pra trás Agora eu quero a raposa Agora eu vou botar e você vai pegar a raposa, Maria Ó, eu coloquei três créditos pra Maria pegar a raposinha pra mim Ah, ele tem carinha É muito mais bonitinha do que a Maria Vai ajudar lá? Vai Acho que tá bom Vai Ele mexeu Tá bom, tá bom Ele mexeu Ele colocou Porque o primeiro Como ele tava muito chocado Vamos ver Vai sair todo mundo com o bichinho Mãe, ela vai girar Tá bom Chegou nele Nossa senhora Que nervoso que dá isso Eu acho que assim dá bom Eu acho que assim dá bom Uhul Ah não Ah não Lá fui eu botar mais dois reais Mas acho que agora vem, né? Não é possível Cada um pegou o que queria A Maria pegou essa Uhul Muito bom Ah, ele é muito fofo Amei Todo mundo agora tem um Ai gente, vamos pegar um É, a Dudu ainda pegou um pra moça ali É, ela me deu seis reais Eu peguei um com seis reais Ah, não te deu nem um real Ela pegou seis reais de crédito É Eu achei tão bonitinha Parece o Zé E pronto Em casa, amores Isso que eu só tinha que comprar saco de lixo Aliás A gente tinha ido no Félix Pra comprar saco de lixo Saímos como? Cada um com bicho E é sobre isso, não é não? E olha Tô aqui editando o vídeo E eu falei Ai, vou finalizar, né? Fechar o vídeo Tomando um vinhozinho Pra esquentar um pouco Porque tá muito frio Hum E eu preciso voltar na tour do mercado, gente Porque assim Quem? 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 Que mercado Que comércio Que Em pleno 2024 Proíbe gravação Gente Mídia social Rede social É o futuro É divulgação Tava lá falando mal bem Falando das ofertas Fazendo uma publicidade De graça Pro supermercado Eu peguei o Uber Da minha casa Fui até lá pra gravar Que era conteúdo pra mim também Obviamente E aí chega lá Sonda Melhorem Não entendi Tipo Eu não tava gravando as pessoas Não tava gravando nada disso Tava gravando As prateleiras Os produtos A não ser que vocês Queiram esconder alguma coisa Mas eu não consegui entender isso ainda Gente Sério Acho tão retrógrado Europa tem muito disso, né Mas nossa senhora Acho tão Duzentos anos atrás Aqui tem várias lojas Que tem essas manias BBB Vocês já devem ter visto Nas redes sociais Tipo TikTok Enfim Que é um outlet Que tem aqui do Embu É maravilhoso Mas também tem isso Tipo Ai não pode filmar Vem segurança Gente A divulgação Genuína ali Ó Orgânica Não precisa pagar nada Pela divulgação da pessoa Não Não tem cabimento Um negócio desse pra mim Mas enfim Ai Deus Bom Eu acabei que Esse vlog ia até amanhã Mas acabei encurtando um pouco Porque amanhã tem um monte de coisa Esse vlog tinha que subir Hoje O dia que vocês estão assistindo Por conta da publida manual Muito obrigado manual Por patrocinar este vídeo E Então Amanhã a gente se vê de novo Vou finalizar Tô terminando de editar Pra deixar tudo pronto Porque amanhã tem evento Tem um monte de coisa E é isso Obrigado pela companhia Infelizmente Não deu pra fazer muito Né O que eu queria Que era um super tour no mercado E tal Mas o sonda Acho que não tá precisando Então Beijo sonda E é isso Vou ficando por aqui Beijo e até o próximo Tchau Tchau